E aí rapaziada chegou os adesivos aqui no Vieira agora o Vira botou para arrebentar nessa adesiva e já tem um novo do canal aqui ó daqui tá pesado tem bastante quantidade ao o seu Vieira ali ó E aí Vieira os adesivos aí chegou arrebentando ficou então rapaziada aqui ó para mostrar para você chegou adesivo novo então ó Juquinha aí ó não sabe Juquinha então rapaziada eu vou estar trocando a garupa aqui ó minha garupa ela tá essa parte aqui ela tá sensível mano qualquer coisinha que bate ela já entorta aí tem o Vieira tem as garupa aqui tá sem garupa aí né Vieira tá bom zerou vou estar colocando a garupa aqui eu acho a mais top que é essa garupa rabetão aqui e eu vou estar ensinando vocês outro método aí para poder amassar aí que isso daí eu acho que ninguém nunca fez hein até o Vieira vai ficar surpreso hoje hein então rapaziada vou estar desmontando aqui certinho aqui ó tá tirando o banco aqui que é um processo chato para caramba que o meu tem as duas travinha aí vocês acompanha aí ó para quem tem dúvida de de como coloca o banco de como a massa garupa nesse vídeo aí vocês vai entender como que faz e vou tá só prendendo a praquinha aqui ó ó ó e é rapaziada aqui ó já soltei o banco ó aqui é os dois suportes que tem agora ó na cara do gol ó aí o meu é preso aqui ó para quem pergunta sempre o pessoal fala mano meu banco na frente fica solto ó tem que comprar outra chapinha dessa aqui ó a minha já tá um pouco focado os parafusos de ficar dando grau aí eu já vou dar um reaperto aí eu já vou tá soltando a garupa aqui ó a minha precisa soltar aqui ó porque eu levanto a garupa para deixar ela um pouco mais rápido para quem pergunta para mim fica melhor para pedalar assim ó para baixo eu acho que fica feio e também ficar ruim para pedalar ficar fica desconfortável E aí 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 Beleza Aí rapaziada Pegar a garupa nova aqui Muita gente fica perguntando O cromado preto Eu prefiro o preto Que é mais da hora Aí o cromado Agora eu vou estar instalando aqui Vai comentar lá no vídeo Então eu tenho que gravar o vídeo Que nem o vieiro E aí o que é mais perto Ih Juquinha, que câmera-me é esse Juquinha? Chama Vou pô Mas depois, depois quiser amassar a garupa Ô meu patrão, você está errada Quer dar aquela plaquinha para mim não? Você é doido? Aquela plaquinha lá Fá uns 3 anos que eu tenho navai Ah, essa plaquinha vai colocar lá nova Quentou bem onde, né, mano? Você agora olha que está quente, mas tem esse lado Eu vou lá para você, mano É ruim para gravar, mano Só quente, hein? Só quente, hein? Eu acho que só vai mais na boca Eu acho que só vai mais na boca Do outro lado, Juquinha Ele está no arronAndradi Então com essa briga e eu levou Mas, ela me deskem E aí, nós pegás A capta do Ministério Eu vou lápis Muito bem Vamos lá Deixe- Consort Paiu, Moc 아� Grava também como que coloca? Não, não, só... Só pra bater, só apertando, só. Então. Vem aqui, ó, pra tal área. E aí, rapaziada, ó. Pra você desamassar, ó, a garupa, ó. Eu instalei ela. Aí você pega um ferro aí, ó. Agora só fazer força pra baixo. Nossa, velho. Ó. Vixe, senhora, aí. Joga o pilão, mole. Caramba, hein. Aí, rapaziada, pra fazer amassar a garupa, ó, precisa de uma barrinha de ferro, ó. Você coloca aqui, ó, bem aqui, ó. No cantinho, ó, da garupa, ó. Pede pra alguém segurar, ó. Desamassar mais um pouquinho. Falando que eu tô forte, velho? Tô falando, velho, que eu tô forte? Deixa eu mostrar pro pessoal. Só se liga, rapaziada, como ficou, ó. Mesma coisa que era antes, ó. Mas aí eu ainda vou desamassar mais um pouquinho. Então, rapaziada, desamassei aqui, ó. Deixei ela um pouco mais bonitinha assim, ó, como uma alça. Por que que eu fiz com ferro, rapaziada? Porque naquele jeito, na guia, mano, acaba como que você bate muito, descasca a tinta. Cadê a outra garupa, ô, Vieira? Pra mostrar pro pessoal aqui a amostra. Só se liga como que fica, ó. Isso daqui é tudo tinta descascada, ó. Aqui, aqui, ó. Aqui descascou. Ó. Ó como que fica. Fica mó feio, ó. E essa tinta aqui não é aquela tinta boa ainda, né, Vieira? É, nada. Descasca tudo, né? Aí agora como ficou. Aqui, ó. Parece que é original de fábrica aqui, ó. Ó, não tem nenhum arranhão, ó. Não altera nada, ó. Você encaixa certinho o ferro aqui, ó. Só puxa. E tchau, obrigado. Fica zero. Agora eu vou tá colocando a praquinha e a luzinha. Aí, rapaziada, como que ficou. Agora sim, ó. Garupa nova. O banco ficou preso. Fiz algumas revisões que tinha que fazer nela, ó. Dar uma arrumadinha no freio. E uma revisão top nela. Reapertei alguns parafusos, ó. Apertei aqui, ó. O bike ficou. Agora ficou show. Agora ficou sem problema, né, senhor Vieira? Top, né? E os caras aí? Será que vai comprar os adesivos? Ah, tem que vir aí, rapaziada, ó. Olha o tanto de adesivos que tem, ó. Do canal, da BM, ó. Quero ver esses reclamados ali, né? É. E os caras chamando muito lá no Instagram, Vieira? Estão chamando lá. Mas não demora para responder, mas responde. Ah, porque olha o tanto de serviço, ó. Tem essa para montar, tem outra ali, ó. Então, rapaziada, vou encerrar esse vídeo por aqui. Você quer não se inscreve no canal aí, ó. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E aí, ó. E aí, ó.